Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o curso de vitória da conquista. As eleições são momentos extraordinários na vida democrática. Apresentamos as nossas ideias, as nossas hipóteses, as nossas diretrizes. Eu acho que foi muito bem recebida a nossa proposta. Estou muito esperançoso de que tudo que nós apresentamos não foram falsas promessas, mas projetos para retomar um processo de desenvolvimento econômico, de participação social e, sobretudo, de manter a cidade como referência regional na Bahia. Estou muito otimista com relação ao resultado do play. Uma eleição atípica com a pandemia? Olha, sem dúvida. No início, inclusive, eu sou uma habilidade de ação. Estou naquela faixa de risco. No início foi muito preocupante, mas gradativamente com a unidade necessária, com o distanciamento. Nós conseguimos conversar com a população em pequenas reuniões, nas carreatas, através das novas redes sociais, das novas tecnologias. É uma revolução. Eu acho que essa prática veio definitivamente para a cultura brasileira, para a cultura de participação social. Foi muito importante também as redes sociais. Eu me comuniquei, eu acho que é a altura do que a cidade esperava. Gostando propósito, respeitando todos os adversários, sobretudo acreditando que, por meio da política, é possível se construir uma sociedade mais justa, igualitária e humana. Obrigado. Obrigado.